Bem-vindos ao VersoCast. Eu sou o Rafa. E eu sou o Michael. Olha aí, falando um pouco pra gente. Hoje temos um convidado especial, ilustre, que ele gosta muito de girar. O nome dele... Gira pra caramba. Gira muito. O nome dele é Tião, da série Beyblade no Brasil. É. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. É verdade que você olha a Cardoso? Cara, assim, do nada, vale nem apresentei. Aqui é assim, você tem que responder as perguntas pra poder dar ibope. Fala aí. O ibope é sempre alto aqui, velho. Odeia, odeia. Odeia ou odeia? Tem raiva, ódio. Ah, sim. Eu gostava dele. Aí parei de gostar. Aí agora estamos juntos de novo. Aí eu gosto dele. Esse relacionamento aí de vocês, como é que é? Vai oficializar qualquer família de vocês tem a dizer sobre isso aí? Não. É amizade entre tutor e aprendiz. É o seguinte. Vocês estão vendo agora os melhores momentos de Tião e Cardoso. Essa giradinha aí, tu gosta de fazer, não gosta? Vai, fala aí que tu gosta. Não, assim... Ele disse que eu tinha que girar, mas aí eu adquiri um ponto fraco. Aí eu vi que não era mais preciso. Mas e se tá o Calanguã aí, esse negócio do Beyblade aí, velho? Como é? Tu conversa com ele, é? Tu fala com ele? Cara, assim, eu sinto que ele tá assistindo, tá ligado? É um bagulho bem louco. Mas tu dá de comer pra ele... Bagulho é mais doido do que o meu, velho. Tu passeia com ele, dá de comer, limpa a bunda dele, dá trabalho. Quando ele caga no chão, você pega um jornal pra limpar. Pera aí, os cocôs dele. Eu pergunto também, o cocô dele aí, quando você vai limpar, é de verdade também? Não. Tu não tem medo não de aparecer uma fera bita em forma de ave e comer esse Calanguã aí não, velho? Não, ele é um espírito ancestral que já está em gerações na minha família. Não é uma lagartixa que aparece em casa normal, não. Vê um comentário aí, vai, vai, vê aí. O negócio aqui tá... Vai produzindo aí, produção, as comidinhas pra gente. Jujuba123, ela falou o seguinte aqui. Tu tem medo do Darius? Ó, tem gente que fala que nossos pernitos é manipulados, porque são pernitos polêmicos, velho. Mas não é não. É o pessoal que manda. E a gente seleciona as piores pra responder, é só isso. Vamos lá. Piores dependendo do ponto de vista. Pra não é bom. Rapaz, assim, ele é assustador, mas tenho certeza que eu e Cardoso junto a gente consegue derrotar ele. Será mesmo aí? Que gola embaçado. Jujuba. Vê aí outro comentário, vai, vai. Reginaldo Rossi, 21, 1, 2, 3. E tá vendo? E o Sardinha, consegue enfrentar ele novamente? Acha que ganharia? Ué, travou o mano, velho. Ô, gente. Pegou o negócio aí. Lugou, é... Ô, gente. O negócio pegou aí, pô. Tá vendo, ó. É essa pergunta que a gente tem que guardar pra poder constranger o caba. É isso aí, velho. Bota no corte o cara travado. Galera, ó. Isso aí não é o sué que tá ruim, não. É o menino que ficou constrangido. Tá vendo? Imagina aí o corte. A gente coloca o corte lá no canal, né? O menino travou. Aí, um minuto, o menino parado. Deixa ele tá aí, ó. Legal. Vai dar muito acesso, ó. É isso aí que a gente gosta, velho. É, menino, responde. Vai logo. É, eu acho que sim. Eu acho que eu consigo você, né? Talvez. É... Pra ler o comentário? É, tá aí, vai. Pra ver se deixa ele travar de novo. Ó. Tá que trave. Marquinho do aeroporto. Ele falou o seguinte. É verdade que no seu primeiro embate contra Juninho e sua trupe, as Beyblades da equipe de Juninho paravam de girar e giravam novamente de uma cena pra outra? Sem mais? Sem menos? Ah, sim. Como assim de uma cena pra outra? Produção, coloca aí no replay da tela, vai. Bota aí. Pera aí. Desse jeito aí, ó. Poxa, hein? Como é que isso é possível, hein? Como é que isso é possível? Explica aí pra nós. Explica aí, Mr. M. Vai. Vai. Explica. Vai. Tudo não, bichão? Vira aí, pô. Ah, eu acho que elas conseguiam roubar o giro parada e voltavam a rodar novamente. Desculpinha forrapada, né, velho? Eu já ouvi falar em borracha absorver giro, mas metal aí é a primeira vez. Deixa ele tá aí. Não sei não. Isso aí é o desculpa aí. É, produção. Cadê a pipoquinha aí? Traz aí. E o amanhã daqui do menino também? Eu confesso que depois da última vez eu não tô nem animado pra isso aí. Aí, ó. Vamos demitir o cara aqui do lanche, velho. Por que ele tem teu menino? Porque isso aí tá misturado. Eu já disse pra fazer separado. Ó, tem um branquinho hoje, ó. Toma. É o Tamar que eu acho. Cara, mas é só 10, 15 minutos o podcast. Não precisa comer depois não, terminar. Cala a boca e come. Porque aqui, ó, a gente é obrigado a servir os convidados, porque o sindicato dos podcasts fala que se não servir os convidados, a gente paga a multa. Pois, coma aí, vai. É obrigatório ter lanche. Nem que o lanche seja de péssima qualidade. Ih, é. Isso aí foi da outra entrevista semana passada. Né? Talvez esteja bem frio. Tá meio amarro, mas acho que é o que dá o gostinho. Dá CD não? Vai. Acho que não funciona mais não isso aqui, velho. Ó, produção, arruma isqueiro novo aí depois. Funcionou? Aí, ó, pronto. Para que ele faz isso? Deixa o menino do sindicato também. Tu paga os impostos? Tu paga. No sindicato tá, que tem que ter baseado, não é? Tem que ter uso. Tem a cláusula lá, né? É, tem que ter. É obrigatório ter um noiado do podcast. Isso é que garanta o meu emprego aqui. Vamos lá. Mas me diz aí. É verdade que futuramente nós podemos ver batalhas do Beyblade Bust? Não sei nem o que é isso. Me diz aí. Agora, todo mundo aqui deve estar esperando por esse momento. É o quê? É a pergunta principal. Dá dinheiro? Dinheiro? As batalhas dão dinheiro? Se dá dinheiro, mano. As suas batalhas de Beyblade. Cara, eu queria ganhar dinheiro. Mas o Cardoso pega todo o meu dinheiro e gasta com bebida. Até o campeonato. Ele cancelou para me pagar. Bafoda aí, né? Esse Cardoso é um safado. Safado, safado. Não sabia não dar pra ganhar dinheiro. Mas tu não é famoso? Tu não passa a ir passando no campeonato lá? Por que adianta ser famoso e liso? O Cardoso, tu rouba tudo, ó. E quem que paga as suas Beyblade? É eu. Eu trabalhando. Trabalhando em quem? É gogobol, hein? Cara, eu faço os bicos aí da vida. Tudo é cidadã aí, velho. O trabalho é cidadão. Faço laje, pedreiro, padeiro, entregador. Mas não tem preocupação, não. É cidadã aí. Tu não tem preocupação de nada, não. É vagabundo. Mora com a mãe, né? Mora com o pai, né? É vagabundo isso aí. É vagabundo. Menino, vagabundo. É verdade que você vai deixar o cabelo crescer até a cintura? Hã? Como assim? Mostra a imagem aí, produção. Do menino aí antes. Do começo das batalhas da Beyblade. E hoje em dia? Ah. E pior tem, não? Pior? Não, mas eu deixo crescer só um pouco. Eu corto a parte. Tu passa o shampoo? Como é? Passa. Porque o shampoo tudo é cedo. É patrocina nóis. Porque o menino aí, eu vi que tinha hora que tava azul o cabelo. Tinha hora que tava preto. Aí ficou tipo o juiz de sede quando você pega aquelas marcas e mistura as cores, né? Bota aí na tela, né? Ficou desse eu caí. Ficou bugado o cabelo dele, né? É, acontece. Às vezes eu já passei até tinta de moto. Posso estar com o sanitário também, né? Foi. Essa é uma vez. Dizem que era o poder do Calangunda, deixou o cabelo dele azul. É. Sei lá o que era aquilo, amor. Desculpa, isso é uma rapada de novo. É, os Dragon Balls é o cupo especial de Deus, sei lá. Exato. E pra encerrar, manda aí uma mensagem aí pro Cardoso, pro teu crush. Vai aí. Olha, Cardoso, eu quero que você me pare. Menino, manda uma mensagem bonita aqui. Você não vai... Essa vez foi bom cortar o carro. Tá bom, tá bom. Cortar o carro. Cardoso, eu sei que já passamos por muitas coisas e tal. A gente já discutiu bastante, ligou. Mas eu só quero falar também que esse foi a edição do Tião no Vessocast. Valeu. Se você quer ver outro personagem, outra pessoa aqui no Vessocast, comenta aí. Se não quiser, não comenta também. Se quiser, deixa o like. Se quiser, não deixa. Mas eu quero saber o seguinte. Manda o Pix. Cadê quem manda o Pix? Acima de 10 mil. Só aceitamos acima de 10 mil. Não é nem 10 mil reais, é 10 mil dólar. É dólar. Pode ser dólar aqui ou em euro também dá certo. Mas tem que ser acima de 10 mil. Temos que pagar aqui a merenda, a pipoca, que essa pipoca é cara. Estamos usando ela desde a primeira edição, com o Oxe Macho. O bagulho também. E tá calor, precisa de ar-condicionado. Eu não vou mentir, que eu acho que o pessoal coloca a terra aqui dentro. Caramba. Mas é isso aí. Até a próxima. Ei, posso levar pra casa? Não. Oxe. Eu não disse que passava, era fome. É um vagabundo. O cocô dele aí, quando você vai limpar, é de verdade também? Não. Não tem isso não. Não, mano. Você é burro, mano. Você é burro, mano. Você não disse que ele falasse de uma maneira burro, velho. Nem o cara aqui quer vir a não girar. Nem o cara lá. Não. Certo.